Olha, em plantações de plantas frutíferas, nem todas nascem diretamente da semente. Algumas são enxertadas. Mas você sabe como é feito esse enxerte? Você vai saber agora na reportagem de Anderson Barbosa. Vamos ver. Tecnicamente, o enxerto de plantas é a união de tecidos de duas plantas, geralmente de espécies diferentes, que tem como função básica dá o suporte à planta, chamado de porta-enxerto ou cavalo. Ao fornecer água, nutrientes e adaptação da planta às condições do solo e clima ou enxerto, chamado de gafo, para a produção dos frutos da variedade desejada. Algumas plantas nasceram da semente, outras foram enxertadas. Aqui você, tanto planta na semente como também enxerta. Quais os benefícios de enxertar uma planta? É, os benefícios tem a planta enxertada, muitos dizem que ela não vive tanto nem planta da semente, né? Só que a enxertada ela bota no mesmo ano. E da semente, às vezes tem planta que passa mais dois anos, três anos para começar a botar as frutos. Então ela bota mais rápido, ela produz mais rápido, né? Não vive muito, mas produz mais rápido. E também fazer o enxerto é mais rápido fazer também. A todo momento você tem aqui mudas, galhos para fazer enxerto. É, no momento eu não tenho muito não, mas sempre eu gosto de fazer. Essa aqui é uma planta enxertada? É, esse aqui é um limão, que a gente tira a semente dele para fazer os que se chamam os cavalos, que é para fazer os enxertos dele. A gente faz no planta ele, aí quando os pés de limão estão na grossura de um lápis, aí a gente faz o enxerto das outras plantas laranjeiras, outra qualidade de limão, todo tipo de laranja, sendo da mesma família, a gente faz os enxertos. E essa planta, ela é melhor de fazer, pois ela é mais resistente ao semeado, ao clima seco também. Esse limão aqui é excelente para fazer os cavalos, para fazer essa qualidade de limão. Ela é da suco também, mas ela é propriada para fazer os enxertos, fazer os cavalos para enxertar. Uma curiosidade, né? De como é feito o enxerto? É, o enxerto a gente tem o enxerto, tem enxerquia, tem encostia, tem várias qualidades de enxerto, sabe? Também eu gosto de fazer mais a enxertia, porque a gente pega a coisa da planta, uma planta que nem essa aqui, tirar um galhinho aqui, aí eu tiro a folhinha, né? E tirar a gemãzinha aqui, e pronto, no pézinho, no pézinho de limão. Aqui tem, nesse pé de mexerica ali, que é enxertado, a gente vai descobrindo a raiz dela, ela brota uns brotoszinhos. Aí naqueles brotos, aí não é mais laranja, é limão, que é feito o enxerto, né? Aí eu descobri ali, fez um enxertiazinho ali, só para, a gente faz um enxerto, com 15 dias já pode tirar, que já está pegada a gemãzinha. Só um pedacinho, aí é colocado na mudinha lá, que nasce, no broto. Isso, aí daqui vai sair o filhotezinho. Eu fiz um ali, só para fazer uma mostração ali, que tem no tronco desse pé de lado. Vamos mostrar aqui o enxerto que ele fez. Um pedacinho da folha, onde sai a folha, no galho da planta, é colocado no broto, e aí ele vinga. Isso aqui é um pé de mexerica, que eu enxertei. Mas o cavaleiro de limão, aí saiu, na raizinha que a gente descobre, ela saiu esses filhotezinhos. Aí aqui é limão, não é mexerica, que é no pé de mexerica, mas não é mexerica, é limão. Aí aqui eu fiz um enxertozinho. Aqui, eu tirei essa sermão. Olha o que eu lhe falei lá, ele está aqui, olha. Aqui é o limão daquinha. Aí quando ele olhar daqui, aí ele sai o filhotezinho dessas remãzinhas que eu botei aqui, olha. Está verdinha, está remão. Aí quando ele sai, eu cortar aqui, e daqui sai o pé de limão. Aí eu tiro e boto em outro campo. Esse aí ainda é o pé de mexerica. Esse aqui é limão. É limão. Que é da raiz do pé de mexerica, mas é limão. O seu neném faz um trabalho sustentável, pois as suas plantações são todas naturais. Os seus produtos usados são naturais, feitos em casa. Assim, os seus gastos com as plantas são poucos, mas em compensação, o seu trabalho é enorme, pois sempre tem que estar nas plantações, observando e fazendo reparos. O maior segredo de ter grande produção é o maior trabalho. Sempre estar nativo, sempre estar observando, sempre estar fazendo uma coisa ou outra com a planta. O gasto, as despesas, não são tão muitas assim, né? Mas o trabalho. Agora o trabalho é esforçado, é um trabalho diário, mas prazeroso e satisfatório. É, é recompensador, né? Sempre demora mais um pouquinho, mas o trabalho é mais sustentável, né? O negócio é a gente trabalhar pensando no futuro, né? Da família, dos filhos, dos netos. E se a gente for usar adubo, agrotóxido, essas coisas, tanto destrói a natureza como o corpo da gente também, né? O primeiro que aparece é o câncer no corpo da pessoa e a gente não sabe de onde veio, né? E usando, a gente preservando e usando nas plantas, sem usar química. Aí a gente sempre deve mais um pouco, né? E o negócio de doença, essas coisas, vem tudo do veneno, hoje em dia. Tudo que a gente compra nas feiras é agrotóxico, de todo lado. E a gente tem que pensar no próximo, né? Como você iniciou essa plantação aqui, tudo natural? Essa plantação, acho mais de 25 anos que eu trabalho aqui, eu nunca gostei de usar. Porque não me dou bem com veneno, essas coisas. Quando eu sinto de longe, já fica, já me sinto mal, né? Aí eu não posso usar e a gente continua trabalhando e, graças a Deus, tem dando certo. Às vezes tem gente que diz, porque eu não dou um adubinho nessa planta? Eu digo que ela já tem. Que é o adubo natural. A gente faz essa cobertura que a gente fez, como eu lhe mostrei. E aí estamos seguindo em frente e está dando certo. As plantas vivem mais também. Que usam no adubo, tem que ela raiar fracando também, a terra raiar fracando. E com os tempos ela morre, né? Então sempre mais produção, mais vida longa e mais preservação da natureza. Exatamente. E também da saúde. E o gasto também, né? Que a gente não gasta com adubo, nessas coisas. Só a energia mesmo, né? E o trabalho da gente. Ok. Muito bem, né? Está aí, sabe as palavras aí. O convívio, né? Do produtor rural com a natureza, né? Uma combinação perfeita. Quer mais peso na sua construção? Procure a Langex. Obrigado.